O Vale Entrevista de hoje está com a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de São José dos Campos, doutora Tereza Cardoso. Muito obrigada pela sua disponibilidade, doutora. E para começar o quadro hoje, primeiro, se você está vendo aqui a doutora Tereza, mas não sabe direito quais são as ações da Vigilância Epidemiológica, quais são as atribuições de fato? Então, a Vigilância Epidemiológica trabalha com os dados, então a gente recebe todas as notificações compulsórias que são estabelecidas pelo Ministério da Saúde, então todas as doenças que as pessoas têm que contar o que acontece, a gente recebe, né? Então, por exemplo, febre amarela, perma pulosa, dengue, H1N1, e a gente recebe essas informações e a gente repassa esses dados para o Estado e para o Ministério da Saúde. Em posse dessas informações, a gente analisa todos esses dados e a gente orienta ações a serem realizadas. Então, por exemplo, se tem um quadro de aparecimento de macacos mortos, então a gente recebe essa orientação e aí a gente vai naquela região e que foi, que aconteceu aquilo, e a gente vai ver se tem pessoas ali que não foram vacinadas ainda. E vamos supor, começa a ter casos de febre amarela em humanos, a gente vai naquela região e vê se tem pessoas que ainda não foram vacinadas. E assim por diante, todas as doenças que são de notificação, a gente tem que trabalhar esses dados, informar a população e implementar ações. E há divisões dentro da vigilância, né? Tais como as doenças transmitidas por animais, meio ambiente, imunização, DST, além de doenças crônicas e não transmissíveis. Qual delas é a que mais preocupa a vigilância e que dá mais demanda? Não, e todas elas de uma maneira geral, né? É que existem doenças que estão mais chamando a atenção naquele momento. Por exemplo, a termoclose, que aconteceu agora, ou na época da gripe, a gripe, mas existem aquelas epidemias silenciosas, como HIV, uma sífilis, né? Que embora não tenha essa notoriedade que tem as outras, elas existem, elas estão aumentando, né? E há algum tempo não tem se dado tanto foco para essas doenças? É, então, assim, é dado o foco, mas como não tem, assim, repercussão de óbito, acaba que não chama tanto a atenção, né? Não só em São José, no Brasil, no mundo inteiro, as DST estão aumentando. Então... E São José teve um quadro de crescimento nesse ano? Todo o país. Por quê? Porque as pessoas perderam medo da AIDS, né? Então, agora, como tem o tratamento, as pessoas não se preocupam tanto mais com a camisinha, não se preocupam tanto com a prevenção. Então, é isso que é a nossa batalha. Onde que está tendo? Quem é o público que está tendo mais DST? Então, vamos agir naquele público? Então, é essa a função da vigilância epidemiológica. Imposto dos dados, analisar e implementar ações direcionadas. Então, vamos agir naquele público. Então, vamos agir naquele público.